Há exatos 100 anos nascia Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor gaúcho, conhecido como o criador da dor de cotovelo, devido ao conteúdo melancólico de algumas canções. Lupicínio, nascido em 16 de setembro de 1914, foi o quarto dos 21 filhos de Francisco e Abigail. E para cantar e falar um pouquinho da obra de Lupicínio Rodrigues, a entrevista da semana recebe o sambista e seresteiro Solon Sil. Solon, vou começar com uma frase do poeta e escritor Augusto Campos sobre o Lup, que dizia que a música do Lup podia lidar com o banal, mas não era banal, fazendo uma relação com a simplicidade da letra, no entanto o peso que ela causava para o ouvinte. Prazer em recebê-lo na entrevista da semana. Prazer, Bruno, satisfação enorme. Olha, na verdade ele tem toda razão, porque a música encerra uma grande... As letras encerravam uma grande simplicidade, linhas melódicas, lindíssimas, mas as letras, elas continham uma determinada simplicidade, mas envolvidas também numa complexidade. Esse simplicidade era tão... com tanto conteúdo, com tanta verdade, com tanta força, que todas tinham um fundamento filosófico, inclusive, mas que sempre retrataram o cotidiano e a vida das pessoas. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias, sem nenhum valor... O Solon, outra característica do Lupicínio, sem dúvida, é que ele compõe as músicas assoviando, sem nenhum tipo de instrumento, apenas com assovinho, dali já saía a melodia. Pode ter sido um dos diferenciais pra ficar na história? Também até pode ser isso. Até porque ele lidava com o instantâneo, com o cotidiano, ele contava as próprias histórias reais acontecidas, porque nunca escondeu que as letras dele falavam de coisas que ele tinha ou vivido ou visto ou assistido. Uma das grandes dores de cotovelo, essa é uma história muito complicada, isso foi quando eu fui noiva pela primeira vez, que encontrei minha noiva de braços com um cidadão, e ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome por causa desse ato. E eu então fiz essa música que vocês vão ouvir, que se titula-se Nervos de Aço. Uma outra questão em relação à dor de cotovelo, que era um conteúdo simples e até hoje em dia poderia ser caracterizado como uma música brega, aquela dor de cotovelo. No entanto, ela transpunha qualquer tipo de barreira, tanto que foi interpretada pelos melhores e maiores sambistas da nossa história. Ele consolidou um gênero, que é o samba-canção. O samba-canção que fala do amor, do amor às vezes mal resolvido, bem resolvido e tal. Quando é mal resolvido, o cara ficava no bar com o cotovelo encostado na mesa, essa dor de cotovelo, porque perdeu a mulher, a mulher traiu, coisa e tal. Porque na época, a música brasileira versava muito sobre coisas românticas, sobre boemia, sobre ir na janela cantar pra amada. Muito obrigado, Solon Silva, pela participação na entrevista da semana. No entanto, agora você fica com mais Solon, mais Lupicínio, o clássico Vingança, na entrevista da semana. E que quando os amigos do peito, por mim perguntaram... Um solo suportou sua voz, não lhe deixou falar... Mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram... E tive mesmo de fazer esforço...